Mas e aí, Dema? Resident Evil Zero Remake e Resident Evil Code Verônica Remake, eu já vou dizer o que eu acho. Eu acho possível. Aliás, muito possível. Eu acho muito possível também. Eu até tive uma conversa, deixa eu ver aqui com quem que eu falei, porque eu tive uma conversa rápida com alguém no Twitter sobre isso essa semana. E foi uma parada massa que eu também me dei conta na hora que eu tava falando com a pessoa. Eu acho que esse, essa situação atual que nós estamos, com o Giovanni, o G Carrilho no Twitter, essa situação que nós estamos agora com Resident Evil é uma rara circunstância, e eu espero estar correto, É uma rara circunstância em que o lucro financeiro e o hype de fazer um remake de um grande jogo encontra uma coerência narrativa. Porque você teve aqui, até agora, o remake do Resident Evil 2, depois o remake do Resident Evil 3 com a Jill, depois o remake do Resident Evil 4 com o Leon. E aí eles enfiaram o Wesker lá no Resident Evil 4, e por mais que pra gente que é fã, a gente sabe, foi legal de ver e tal, eu acho que ficou uma coisa tipo, Quem que é esse cara que nunca apareceu, e aí de repente ele tá todo poderoso, controlando todas as peças desses cadres e falando um monte de coisa, E fazendo menções casuais a genocídio, assim, quem que é esse maluco aí? Que a gente não sabe. E aí depois do Resident Evil 4, olha o rumor, depois do Resident Evil 4, vem o Resident Evil 1, humor hein, quentinho pra vocês. E o Resident Evil 5 é um jogo que ele tem como peça central a rivalidade do Chris com o Wesker. O Chris é uma pessoa que não apareceu nos remakes até agora, e que é um coadjuvante, é um coadjuvante de peso, muito importante. Mas é um coadjuvante, no Village e no 7 ele faz uma ponta, né? E aí você de repente vai pegar esse cara, que ninguém nunca viu, porque não é todo mundo que jogou, muita gente começou no Resident Evil pelo 7, e muita gente começou no Resident Evil pelos remakes. Você vai pegar esse cara que ninguém conhece direito pra lutar contra um outro cara que ninguém conhece direito, e essa é a peça central do seu próximo jogo. Você precisa contar essa história melhor. Agora, eu não esperava que eles fossem contar essa história desde lá do Resident Evil 0, sabe? Mas eu acho, eu acho, vou dar meus dois tostões aqui. E acho que você vai falar a mesma coisa que eu. Aliás, muito obrigada por falar o que eu sempre falo aqui, porque às vezes a galera não me escuta, quem sabe escutam você, quando eu falo de um remake do Code Verônica, por que seria importante. Porque às vezes a galera fica nessa coisa do... Ai, remake do 5, remake do 5, remake... Gente, não tem como fazer um remake do 5 sem contar essa história antes. Ponto. A própria Capcom deve ter ciência disso. Os caras chegaram numa sinuca de pica, um dilema. Ou a gente lança o Resident Evil 5. Zero contexto, porque não tem Leon. Não tem Leon no 5. Não tem Leon. Não tem Leon, não tem Claire. O que a gente vai fazer? A gente tem essa galera toda no R-Ending, a gente tá contando essas histórias dos remakes, mas a gente precisa dar um passo pra trás e contar essa história. Então, assim, eu acho muito plausível sim ter um remake do Code Verônica. Já falei isso aqui várias vezes pra vocês. Eu falo isso há muitos meses. Ó, Dema, quando a gente fez aquele bate-papo na Brasil Game Show, a gente falou muito disso. Sim. Ó, vejam depois o vídeo que eu fiz conversando com o Dema sobre o futuro de Resident Evil na Brasil Game Show. A gente falou horrores sobre isso. Agora, por que que eu acho que o Resident Evil 0 tem chance de ter um remake? Primeiro, aniversário de 30 anos da franquia. Você não vai começar a história do 1. Você vai começar pelo 0 pra depois você lançar um remake do 1 futuramente. Esse remake do 1, que o Daniel Richman tá falando, eu aposto muito mais num remake do primeiro filme. Agora com a filha da Mila Jovovich. Eu acredito. Gente, não matem a mensageira. Não matem as vozes da minha cabeça. Certamente a Constante em Filme já pensou nisso. No dia que essa menina entrou dentro daquele estúdio pra fazer a Mila Jovovich criança. Nossa, eu quero morrer. Eu quero... Me leva a Deus, né? Mas é! Vou pular na quina. Vou pular de testa na quina da mesa. Pelo amor de Deus. Gente, é. É o que é. Bem-vindo à vida real. No dia que essa menina entrou lá, eles com certeza falaram. Daqui a algum tempo, seria interessante a gente fazer um remake desse filme. Gente, cinema. É remake o tempo inteiro. Tem filme que já teve, sei lá, três remakes já. Sabe? Então, assim, a gente tá tomando uma conversa que existe. E não só isso, né? Tem o rumor de que vai ter um filme do... Que era o que eu ia falar. Do Resident Evil Zero. Do Resident Evil Zero. Existe. E não é... E, cara, já beira o vazamento. Porque já tem coisa de tipo, assim, financiamento que saiu em diário oficial do Canadá. De filme novo de Resident Evil chamado Umbrella Chronicles. E a sinopse é do zero. Ou seja... Já teve chamada de elenco. Já teve... Rolaram alguma... Tá rolando pré-produção pra esse filme. Pela Constantin. Ou seja, se eles já estão pensando em fazer um filme... Imagine se a Capo não vai olhar pros 30 anos da franquia dela e falar assim... A gente vai voltar lá atrás pra contar essa história. Tipo fita rebobinando. Sabe essa história de Rapunzel que você tanto gosta? A gente vai voltar lá atrás. Sabe por quê? Resident Evil Zero mostra quem foi o Spencer. O Spencer pegou, mandou matar um dos parceiros dele. Um dos parça dele. Pra ele pegar e criar todo aquele plano do cinco, a gente precisa voltar no zero. Então faz todo sentido do universo um remake do zero antes de um remake do remake do primeiro. Desculpa, gente. É isso. E eu digo... Ainda acrescento mais uma vírgula. Não é uma coincidência. Não. Não foi assim, tipo... Nossa, olha... O Hirabayashi chegou de manhã com o cafezinho dele do Starbucks. Encontrou o Jun Takeuchi no elevador. Como o japonês adora o Starbucks, aliás, hein? É, os dois com o cafezinho deles no Starbucks. E aí ele falou, ô Jun, você viu o negócio aí que diz que vai ter um filme do Resident Evil Zero? Esses caras são malucos, né? Vão fazer o filme do Resident Evil Zero. Nem a gente gosta do Resident Evil Zero e eles vão fazer um filme dessa porra. Aí o Jun, tipo... Vão fazer também o remake do zero? Então, já que vão fazer o filme, vão fazer também. Não é assim que funciona. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. E assim, de novo, pra você contar a história do Cinco, você tem que voltar lá no Code Verônica, rivalidade Chris e Wesker, mas você também vai precisar voltar lá no Zero. Porque é lá no Zero que o cara, James Marcos, o parça do Spencer, vai contar pra ele. Sabe aquele cara que a gente vai ver no Cinco depois sendo varado pelo Wesker? Esse cara tentou me matar. Esse cara mandou me matar. Sabe por quem? Sabe quem ele mandou vir me matar? O Wesker. Então a gente precisa desses contextos. Da história. Porque senão fica jogando. E nesse bolo ainda vem o remake do 1. Que tá todo mundo... Vem! Fala que é bullshit. O outro diz que vai rolar. E numa dessa, eles vão fazer Code Verônica, vão fazer Resident Evil Zero, vão fazer o remake do 1. E aí só depois que vai vir o remake do 5. Eles vão... Porque da mesma forma que você conta a rivalidade entre o Chris e o Wesker no Code Verônica, você pode que você conta aonde ela surgiu no Resident Evil 1. E assim, a gente sabe, eu sei, você sabe também, Moni, o Resident Evil 1 já tem remake. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa dessa nova linha de remakes. Por mais que eu ache surreal um remake do remake, eu sou contra essa ideia, mas... Mas ela vai acontecer em algum momento. Ela tá aí e existe. E com exceção do Resident Evil 3 remake, que bom que os remakes são muito bons. Mas assim, você sabe por que eles não vão agora lançar um remake do remake, eu acho? Eu acho, tá? Porque, de novo, gente, eu sou porra nenhuma lá na capa, porque eles me deixaram nem passar na recepção. Nem passar na porta de vidro pra entrar na recepção e tirar uma foto sentada no sofá. Tá? Então, assim, tudo aqui é o que eu vejo de padrões e é o que eu vejo de especulações. O remake, o HD remaster do primeiro Resident Evil, ainda vende pra um caralho. Por que que eles vão fazer um remake de uma coisa que ainda vende? Espera. Quando cair, é a hora. E ali, ó, eu vi um comentário maravilhoso. Que o... Alguém falou que, meu Deus, eu perdi. Achei. O Vaquinha Produções, com o remake do Zero e do Code Verônica, eles podem vender um pacote dos fundadores, porque vai contar a história dos três. Não esqueçam que o Code Verônica conta sobre o Edward Ashford, que também era um dos fundadores da Umbrella. Então, assim... Cara, é informação complementar. Eles precisam dar esses passos pra trás. E aí, surpreender, que agora já não vai mais, né, porque já explanou, né, já veio o Léo Dias e explanou a gravidez antes da hora. O Léo Dias não faz isso? Não explana a gravidez da Boca Rosa antes da hora? Então, o Descigolhem tá fazendo a mesma coisa. Tá contando a fofoca antes da hora. Era pra ser uma surpresa de 30 anos, eu tenho certeza. O remake do Resident Evil 5, a intenção é clara, eles deixam uma puta ponta solta no final do Resident Evil 4, falando que vai pro Resident Evil 5. Resident Evil Code Verônica é um pedido de anos. As pessoas pedem o remake do Code Verônica desde 2019, quando saiu o remake do 2, sabe? Então, também, não seria uma grande surpresa, seria uma grande felicidade ver concretizado, mas não seria aquele... Igual foi o Resident Evil 7, assim, tipo, mano, da onde saiu isso, sabe? O Resident Evil 0 seria um momento... Nossa, da onde isso veio? Eles vão fazer o Resident Evil 0 de novo. Isso é uma coisa inesperada, assim, até dentro da estratégia, até dentro dos padrões. É, né, Nelson Rubens... Era pra ser aquela... Sabe aquela festa surpresa? De 30 anos? E aí, de novo, eu acho que a informação que ele tem, falando sobre aquilo dele contar mil coisas e... Ter um ponto e contar quatro, eu acho que a informação que ele tem é que esses remakes estão sendo desenvolvidos, né? Então, aí, eu fiquei até surpreso que ele não falou, assim, ah, a Rebeca vai estar de cabelo rosa, O Billy, agora, em vez da tatuagem do Queen, vai ser uma tatuagem do Stray Kids, sabe? Uma coisa assim. Mas ele tem essa informação, tanto que ela foi corroborada pelo IGN e mais alguém, não lembro se foi o Tom Henderson, mais algum outro jornalista... Ele foi o cara do VGC, mas só que o Dusk é um dos informantes do VGC, então, óbvio que ele vai corroborar. Não, mas aí não faz sentido o cara corroborar, publicar o Dusk Golem e aí corroborar o que o Dusk Golem falou. É que eles são parça! Não, eles são parça. É, só se ele deu uma de Loki, né, pra dar relevância pro Dusk Golem, não sei o que ele ganha com isso, mas enfim. São dois caras aí que tem mais relevância que o Dusk Golem, dando apoio ao rumor. Tipo, nós também ouvimos a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que tem sua validade, assim como teve lá, aquela vez lá, depois de tanto tomar chapisco da comunidade de Resident Evil, da comunidade de Silent Hill, o Dusk Golem vazou o Short Message, né? Mas aí, é aquilo que eu falei, ele tem isso aqui, aí ele contou um milhão de outras coisas, assim. Mas enfim, eu acho que é, eu acho que vem aí mesmo, assim. Não tem, não é mais uma questão... Vem muito aí, cara. E aí quando você pensa nesse contexto de aniversário, faz todo sentido. Faz muito, faz sentido pra caralho, eles estarem abrindo. E aí, cara, quando você vem com o remake do Zero, óbvio que depois com isso, você já tá anunciando um remake do Um junto. Na hora que você lança, é a mesma coisa. Ah, e o remake do Quatro, qual que é o próximo? É o Cinco. A gente sabe que em algum momento vai ter um remake do Cinco. Não precisa ser ensaio. E vai ter gente, vai ter gente falando que o DL, o ReZero é DLC do Re1, hein? Nossa, meu Deus, me leva a Deus, viu? Fazer que nem... Lembra dessa época, que época legal que foi? Os estagiários... Bom, já entrando aí no próximo tópico aí, os estagiários da Capcom. E aí, só queria, só pra concluir esse assunto, né? Do Resident Evil Code Verônica, remake, do Resident Evil Zero remake. Eu acho que sim. Só concluindo. Acho que é possível. Aliás, possível não. Acho que vai rolar. Faz todo sentido. Se você parar pra pensar. Logicamente, pros 30 anos da franquia, seria uma surpresa muito foda. A Capcom anunciar um remake do Zero. Na hora que você fala remake do Zero, você sabe que vai vir o Doom mais pra frente também. Você tá ganhando dois por um, sabe? Pelo anúncio de um. Então, assim, certeza... Eu tô corroborando essa porra e eu não sou ninguém, porque a Capcom me deixou lá na recepção, na frente. Nem na recepção ela me deixou entrar. Eu fiquei tirando foto, igual uma palhaça, na frente do prédio deles, lá em Osaka. E o segurança, tipo assim, meu Deus, o que que essa louca tá fazendo? Mas eu tô corroborando aqui. E eu acho que era o aniversário de 30 anos que o Dusky vazou a festa. Tá, ele vazou a festa antes da hora e... Parabéns, que legal. Legal, acabou a surpresa. Ele realmente deve ser uma pessoa muito, muito legal no jantar, assim, nas festas. Deve ser uma pessoa muito, muito agradável. Super gentil, né? É isso. Mas aí teve o negócio da Playasia, né, Dema? Da Playasia e da newsletter, que eu tô... A gente tá falando disso desde manhã. E aí a galera ficou sabendo só agora, porque agora que começaram a postar. Começaram, mole, veja isso, mole. Falei, calma que a gente vai falar sobre isso na live. Porque a gente tá desde manhã tentando secar essa porra. Conta pra gente. Hoje de manhã, a Playasia, que pra quem não conhece, é uma loja... É uma loja grande internacional de jogos e coisas, como o nome já diz, de coisas da Ásia e do Japão. Mas não só de lá. Eles vendem jogos pra todo mundo. E eles publicaram hoje páginas de pre-order do Resident Evil Zero HD Remastered, especificamente do Resident Evil Zero HD Remastered, não da Origins. Do Resident Evil 5 e do Code Verônica X pra Playstation 5. Esses jogos apareceram sendo vendidos a full price, a R$ 69,90. Com capa, que tá escrito na capa que é uma capa temporária, mas eles têm capa, é uma página completa de venda. Eu não chequei, mas eu vi gente no Twitter falando que as descrições dos três jogos que estão nas páginas de venda... Não é a mesma descrição do que você pegar, por exemplo, o Resident Evil 5 do PS4, né, que já saiu. Não é a mesma descrição que tá lá, mas eu não chequei. Eu tô falando isso de terceiros. Eu vi no Twitter isso dez minutos antes de entrar aqui na live. E, enfim, é isso aí pra PS5. Todos esses jogos pra PS5, e aí fica essa dúvida. Que porra é essa? Essa é a dúvida do momento. Tem gente enxergando relação com o State of Play de amanhã. Por isso que os anúncios foram feitos. Tem gente achando que alguém se empolgou nos remakes e publicou alguma coisa no Play Asia. Que eu acho esquisito, mas não seria a primeira vez que uma loja começa a vender um jogo que tá sendo... Só você ver há quanto tempo tem loja fazendo pre-order de GTA VI, né? Com pra quem quer. Agora a gente já sabe mais ou menos quando ele vai sair, já foi anunciado. Mas há anos tinha loja fazendo pre-order de vento, né? Porque o GTA VI não tinha sido anunciado ainda. Era contar com o ovo do cu da galinha, né? Porque... É, é. Então, assim... Eu tenho duas hipóteses com relação a isso. Eu acho que ou a Capcom vai relançar os jogos... O R4, R5, R6 que ela já relançou no PS4. Ela vai relançar no PS5 de novo. Sem melhorias e tal, só pra ter a caixinha física, sei lá. Mas não faz sentido porque no Play Asia tá listado todas as regiões. Isso é uma coisa que eu veria muito acontecendo no Japão, sabe? Eles gostam muito de disco e mídia física. Então, pode ser isso. Pode ser que ela vai relançar a Origins Collection e o R4, R5, R6. Mas aí isso não explica o Code Verônica. O Code Verônica é uma situação muito particular. Porque o remaster do Code Verônica nunca saiu do PlayStation 3 e Xbox 360, né? Ele só teve digital, foi lançado físico só no Japão, só teve digital aqui no Ocidente. E nunca saiu disso. Nunca saiu nem pro PS4. É, a versão de PS4 é a de Play 2. Deixar isso bem claro. E roda no Play 5! E aí tem a versão de Play 2 no PS4, que roda no PS5 também. Mas ela também nunca teve uma versão física, né? Ela é uma emulação digital lá. Não saiu esse PS2 Classics em disco, né? Então você tem esse Code Verônica aí no meio da parada, meio aleatório. E ao mesmo tempo, como falou o Cauê ali, nunca um remaster ia ser cobrado full price. Eles estão cobrando o preço de um Resident Evil 4 Remake. O preço de um lançamento grande, né? Não de um relançamento. Então, dito tudo isso, eu acho que alguém enlouqueceu lá na Play Asia e... E aí, assim, isso aí... Sei lá, alguém só se empolgou com os rumores, assim. Porque eu também não acho que esses remakes vão sair todos ao mesmo tempo pra eles já estarem em pre-order, sabe? Não faz sentido. Então, sei lá, isso aí. Eu acho que alguém ficou muito doido lá. Eu não sei como é que funciona essa rotina de cadastro de jogo em plataforma, em loja. Se alguém manda uma lista, se é arbitrário. Enfim. É, eu tomo um soldier ali, ó. Ele falou, jogando safe, vão lançar essas versões HD Remaster pra preparar terreno. Eu acho que pode acontecer e talvez o preço esteja errado, sabe? E aí, depois, eles vão consertar isso. Que isso aí é uma coisa fácil de consertar, sabe? Sim, é coisa fácil de consertar. Mas, assim, eu acho que o Code Verônica vai ser uma surpresa se ele sair numa edição física. Porque desde o remaster lá do PS3, que ele não sai numa edição física, né? E só saiu física no Japão, lembrando também. É, exatamente. E teve versão física no ocidente. As pessoas vão ficar muito bravas, porque vai sair pra PS5 e não vai sair pra PC. Puta que pariu, né? Se sair, se sair, e se sair, né? Vai sair o Code Verônica e não vai sair o R1, R2, R3 clássicos, né? Que também é um pedido grande aí. Pois é. Eu acho, eu acho, se eu tivesse, assim, eu acho que tem muitas possibilidades e muitas especulações. Mas se eu tivesse que apostar 10 real, eu apostaria 10 real de que foi só um erro. É, eu acho que foi erro. Não, não tem nenhuma leitura além de alguém, alguém meter os pés pelas mãos, assim. Mas, vamos, vamos ver. Já tem gente até falando, ah, eles vão fazer o Resident Evil 0 VB como teste pro co-op do Resident Evil 5. Enfim. Aí já, então, isso é teoria, é legal. Aí, é uma teoria, é legal. E a Capcom, ela faz mesmo isso. Nesse caso, eu acho que vamos aguardar. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. O meme do Labrador, né? Ó, o Matt, ele tá muito querendo acreditar. Resident Evil 3 Remake vazou a capa também. Mas vazou a capa de verdade, não foi placeholder. É. Vazou a capa, tipo assim, era a Jill bonitinha lá, o Carlos com aquele... Sabe aquela arte principal do 3 Remake? Aquilo que vazou, gente, um dia antes. E vazou na loja digital da Playstation, não foi nem na PlayAsia. É, porque a PlayAsia é terceiros, né? Se aparece uma listagem dessa aí numa PSN, aí você já, a conversa já é outra, né? Tipo, porra, tá na PSN, tá na Xbox Live. O R3 vazou a capa, a capa do jogo mesmo, a capa de verdade. Esses aí, inclusive, tá escrito, eu acabei de abrir aqui, eu tô olhando de tempos em tempos, quando eu lembro, pra ver se eles não tiram o anúncio do ar, mas ainda não tiraram. E tá escrito, imagem preliminar na capa do jogo ali. Então, vamos aguardar. Eu acho que não vai ser nada. Mas vamos aguardar. Eu acho que não vai ser nada. Obrigado.